O mundo não deu voltas, hoje a nave é corola que acorda pra fora, eu tô fazendo história E na escola, me olhava, eu te olhava, me ignorou, só que chora agora Hoje fecha os olhos, olha pro céu, realiza o pedido, menina carente Sabe que eu sou envolvente, aquele menino que você pediu para o selo é cadente Diferente, envolvente, olho por bala, dente por pente De rolê na quebrada, de lupa na cara, conhecido, tô ruxa pra quente Quando passa, zum zum, de BMW, BX, sou louca seca, regressão, DJ Kdenos, me traga mais um E um dia vai, quem sabe, sem destreza, na banca, só felicidade De rolê na quebrada, de lupa na cara, eles falam, esse bonde é mais chave, desacredito do bone Olha só como nós tá, caí em moto de luxo, uma pena praia, pra nós poder lá desfrutar Desacredito do bone E da lata, nós fomos pro ouro, tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Desacredito do bone Olha só como nós tá, caí em moto de luxo, uma pena praia, pra nós poder lá desfrutar Desacredito do bone E da lata, nós fomos pro ouro, tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo O mundo deu voltas, hoje a nave é corola, que a corda pra fora eu tô fazendo história E na escola, me olhava, eu te olhava, me ignorou, só que chora agora Hoje fecha os olhos, olha pro céu, realiza o pedido, menina carente E sabe que eu sou envolvente, aquele menino que você pediu para o selo é cadente Diferente, envolvente, olho por bala, dente por pente De rolê na quebrada, de lupa na cara, conhecido, tô ruxa pra quente Quando passar, zum, zum, de BMW, buaxiço Boca seca, regação, DJ Kdenos, me traga mais um E um dia vai, quem sabe, sem destreza, na banca, só felicidade De rolê na quebrada, de lupa na cara, eles falam, esse bonde é o mais chave Desacredito do bone Olha só como nós tá, cair em modo de luxo, em uma pé na praia Pra nós poder lá desfrutar, desacredito do bone E da lata nós fomos pro ouro Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Desacredito do bone Olha só como nós tá, cair em modo de luxo A pé na praia pra nós poder lá desfrutar, desacredito do bone Não, não E da lata nós fomos pro ouro Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Tipo estouro, papum, é o bonde do caça-tesouro chegando de novo Se o caso é grave, GBR é meu beat